Eu sempre fui um cantador, nunca sofri de solidão Atravessava as madrugadas, não tinha mulher amada, vivia de ilusão Até que um dia essa mulher, olhou em minha direção Tinha feitiço no olhar, esse fogo a me queimar, incendiou meu coração Saio nas madrugadas, não ligo pra nada, bebo até o fim Paro em qualquer boteco, encho meu caneco, e essa danada quer ver o meu fim Meu cachorro me chamou de louco, e eu acho pouco de viver assim Um homem quando se apaixona, não liga pra nada Se ela der risada, bem feito pra mim Até que um dia essa mulher, olhou em minha direção Tinha feitiço no olhar, esse fogo a me queimar, incendiou meu coração Saio nas madrugadas, não ligo pra nada, bebo até o fim Paro em qualquer boteco, encho meu caneco, e essa danada quer ver o meu fim Meu cachorro me chamou de louco, e eu acho pouco de viver assim Um homem quando se apaixona, não liga pra nada Se ela der risada, bem feito pra mim Saio nas madrugadas, não ligo pra nada, bebo até o fim Paro em qualquer boteco, encho meu caneco, e essa danada quer ver o meu fim Meu cachorro me chamou de louco, e eu acho pouco de viver assim Um homem quando se apaixona, não liga pra nada Se ela der risada, bem feito pra mim Um homem quando se apaixona, não liga pra nada Se ela der risada, bem feito pra mim E aí A CIDADE NO BRASIL